Agora vamos conhecer as coisas mais bonitas. As pessoas me conhecem como o poderoso troll. Seja como for, obrigado. Estava falando das candidatas, senhor. Ah, tá. A primeira candidata é a linda e gostosa Mauricinha Almofadinha. Obrigado a todos, especialmente os rapazes gostosos. A segunda é a Malvina Lucrécia Borgia. E ela não é lá essas coisas. Vais pra ela. Pros que me vaiaram, vão tomar no cu. E quando a terceira, nem sei o nome dela. Mas ninguém aqui se importa. E a quarta candidata desistiu por motivos de saúde. Tomou muito no rabo. É, linda. A coisa aqui está foda. É. Estamos sendo chantageadas por uma putinha e uma gostosa. Seja lá em que formos votar, vamos estar fodidas de algum jeito. Só mesmo trou para nos ferrar. Eu só queria saber o que a tia Lesbos e sua esposa estão fazendo agora. Você acha que vou me excitar assistindo o concurso de beleza infantil? Você não sei. Mas eu estou doidona. Tente imaginar elas peladinhas. Elas são lindas. Exceto aquela lourinha. Ela é feia pra cassete. Parece um travesti. E quanto àquela garota ruiva? Ela parecia uma vadia. Sabe. Deveríamos traz-la para transar conosco. Ora, vejam quem apareceu aqui. É muita cara de pau aparecer aqui depois do que fez. Queria me desculpar com vocês sobre essa história do cavalo. Mas antes quero me desculpar com minha flor de lotus. Onde ela está? Embora não acredite ela está participando do concurso de beleza infantil. Não estou vendo o papai. Acho que ela desistiu. Estou torcendo para que a Mauricinha ganhe. Você sabe que ela é um garoto. Não sabe. E daí? Também tenho pau. E gostaria de participar desse concurso. Deveria ter concursos para crianças gays e transexuais como eu. Não vai achar muitas crianças assim por aí.